Uma família vinha dirigindo pela estrada quando viu isso. Na beira da estrada, pode-se ver uma mulher com um vestido branco parada. O que você acha desse vídeo? Você acredita na lenda da dama de branco? Deixe sua opinião nos comentários. Veja novamente. Há pouca informação sobre o próximo clipe, mas veja isso. Podemos ver um fazendeiro olhando para seu rebanho de cabras e é quando essa coisa aparece. Ela vem a galope correndo em direção ao rebanho e fazendo um barulho estranho. E é nesse momento que o fazendeiro vê a criatura e sai correndo de medo. Veja novamente. Um investigador paranormal decide ir à noite a um cemitério e logo no início da filmagem ele captura isso. Uma menina vestida de branco caminha pelo cemitério. Ele corre para tentar capturar outra filmagem e veja o que ele conseguiu. Ele a vê mais uma vez e dessa vez ela corre entre as lápides. Ele vai atrás dela, mas não a encontra. Antes de continuar, quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo deste canal. Também quero convidá-lo a me dar um like. É de graça e me ajuda a criar novo conteúdo. Um casal viajava pela estrada quando avistou vindo na direção deles uma coisa que mais parece um homem assustador. Confira o vídeo. Essa coisa se parece mais com um homem, segurando alguma coisa e vem caminhando na direção do casal, que acelera o carro e vai embora o mais rápido possível. Um investigador paranormal decide investigar um hospital abandonado e coisas começam a acontecer. Ele escuta batidas e manifestações de entidades no local. Tem uma situação de estrada. então queres que eu me vá vou filmar a silla porque vão dizer que é e lorreia se me puso a pele de gallina parica Ele tenta se comunicar com alguma entidade no local e as luzes começam a acender e apagar. Será isso real? Apagaram a luz? Eu vou para lá. Ui, minha mãe! Ele escuta mais barulhos e quando vai verificar, ele vê que uma maca foi arremessada no meio do corredor. Ui, minha mãe! Ui, minha mãe! O que você acha desse vídeo? Será tudo real? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe o like e ative o sino para não perder o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!